E aí, galerinha, beleza? Jatani aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá, dessa vez eu vou dar certo aqui mais um vídeo da nossa série de Minecraft Jornada Pixelmon. Segundo episódio, pra quem não viu o primeiro episódio vai estar aí na tela e na descrição pra vocês verem dar uma olhada, beleza? E bom, pessoal, no primeiro episódio, basicamente, a gente fez o quê? Encontrou um lugar pra gente fazer nossa casa e tal, e eu falei que ia fazer a casa em off, né? Então, eu fiz aqui a casa, tá? E, galera, eu queria, antes de tudo, agradecer pelo feedback que teve o vídeo, do curso. Galera, tá com quase 300 likes e já tá com mais de 2 mil visualizações. Sério, porque eu fiquei de cara, tá ligado? Vocês curtiram muito a série, muito obrigado mesmo, tá, galera? Então, espero que vocês também continuem a nossa e o feedback aqui, bom, né? Então, segue nas redes sociais, compartilha aí com seus amigos o vídeo, beleza? E é nóis. Bom, galera, eu fiz aqui minha casa, tá? E eu peguei, minerei bastante aqui, ó, peguei esses íris e tal. E aqui eu peguei esse PC e esse bagulho pra regenerar a vida no Game Mode, tá? Pra não ficar tão chato, tá, beleza? E fui aqui fora, eu fiz a minha casinha, olha aqui minha casinha. E eu fiz uma plantação desses bagulho aqui, velho, olha quanto negócio, velho, já colhi alguns, tá? Pra, porque o vídeo de hoje, galera... Ah, e também eu fiz essa plantação aqui pra fazer pães aqui, eu fiz uns pães já, tá, beleza? E depois eu tenho que colocar mais aqui, tá? Mais de boa, né, galera? E o meu Pokémon, ele tá ali com o level 10 já. Por que, galera? Porque eu tava batalhando aqui pra evoluir ele, tá? Então, vocês me ajudaram também bastante nos comentários falando o que eu fazer e tal. Muito obrigada, galera. Você me ajudou muito. E a galera falando que tem um comando em Poké Hell que ajuda a regenerar a vida do Pokémon sem usar aquele bagulhinho maluco. Eu já testei e vi que realmente funciona. Muito obrigada, tá? E, bom, galera, o que a gente vai fazer nesse episódio? A gente vai precisar fazer Poké Bolas, né? Então, eu peguei aqueles bagulho vermelho lá, né, pra poder fazer as Poké Bolas. Fiz aquela plantação. E, vamos fazer Poké Bola, né, galera? Mano, porque a Poké Bola não tá aparecendo aqui. Ah, mano. Ué? Ué? Meu Deus, bugou, acho. Não sei, mas de boa, né? Vamos procurar aqui. Pra gente achar nossas Poké Bolas. Aqui. Não, não é isso, não. Ah, aqui, Poké Bola. Ah, a gente vai precisar de quê? Não, eu vou só criar Poké Bola. Pra gente fazer Poké Bola, a gente precisa dessa tampa de Poké Bolas. Que pra fazer... Eu preciso disso aqui, ó. Ah, que eu já deixei cozido. De apricórnio cozido, tá? Ah, mas aqui, nossa, eu coloquei muitos e não colhi todos ainda também, né? Ah, então, basicamente, eu preciso disso, assim? Será? É, boa. Oh, galera. Eu já deixei cozido pra não ficar esperando e tal. Não fica esse babuxado que eu ainda quero tentar ver se pega algum Pokémon nesse episódio, tá? Ah, aqui, aqui. Eu consegui também apricórnio do preto, eu vi que na wiki lá do jogo, que ele é raro. E eu encontrei e fiquei há muito tempo sério aqui no jogo aberto, tá? Pra poder colher todos, tá? E lembrando, agora o modpack tem aí na descrição pra vocês, beleza? Pra vocês poderem jogar aí também, tá? É na 1.7.10, aí as pessoas falando pra mim usar o Pixelmon e tal. O Pixelmon não. O modpack lá, o Lucky Pixelmon. Eu não tenho aqui, tá ligado, galera? Então, eu não vou usar. Porque eu achei melhor não colocar, porque, sei lá, ia ficar, não ia ficar tão legal. Eu quero explorar, eu quero sem usar, sem pegar lendades assim tão rápido. Eu quero ir com o tempo, tá ligado, aqui na série. Eu não quero ficar tão rápido quanto... Porque a lei dá pra pegar tudo, tá ligado? Pega o raro e tal. Então, pega os apricórnios aqui pra mim ver o que eu posso fazer com eles. Eu não sei o que eu gosto de utilizar aqui. Eu queria fazer uma Ultra Ball, velho. Ultra Ball é com fogo. Deixa eu pegar esses preco aqui também. Porque já eu pesquiso aqui rapidão, né? Vou pegar esses azul também. Vou pegar tudo, mano. Depois a gente veio aí. Né? Vamos ver aqui. Ultra Ball. Ah, já tem aqui, né? Kick Ball. Aqui, Ultra Ball. Ultra Ball pra fazer, eu vou precisar de que, velho? Pra fazer essa tampa. Ah, mano. Acho que precisa de azul com amarelo, velho. Ah, eu tenho o... Será que dá pra fazer o... É... Gate Ball, nosso. Master Ball. Vamos tentar, galera. Vamos tentar fazer algo. Vou for mais um aqui. E tem um rosa aqui também. Nossa, eu tenho muito aqui. Meu Deus do céu. Fábrica de Poké Bola. Simplesmente. Agora a gente tem, né? Vamos colocar esses brancos aqui. E vou colocar esses azuis embaixo, né? Pra gente ver mais ou menos o que vai dar. Eu tenho mais pedra aqui. Nossa, eu tenho muito. Peguei diamante, galera. Consegui minerar. Eu vou minerar mais pra tentar pegar alumínio, que é bom. Vou fazer mais fornalha, galera. E tem uma máquina na versão atualizada, do 1.8. Que faz os bagulho aqui automático, galera. Só que como aqui é 1.7.10, então não tem automático, tá? Então a gente vai ter que fazer tudo manualmente mesmo, tá? Que nós é vida louca. Que nós consegue vai amar assim, tá, galera? Então, deixa eu colocar esses aqui. E também esses daqui. Eu vou pegar mais cavões aqui. Beleza. Caraca, mano. A gente tá bichão, hein, velho. Pra gente fazer... Nossa, então é uma fábrica simplesmente aqui, né? O legal é se tivesse aquelas iron furnace, tá ligado? A gente ia fazer esses bagulhos super rápido, mas de boa, né? Enquanto eu tá fazendo esses bagulhos, aqui eu preciso fazer o quê? Preciso pegar esses minérios aqui. Eu preciso de madeira, terra, tabuos de madeira. Boa. Pra gente fazer os bagulhos, fazer pokebola, né? Acho que é assim que se faz, aquele bagulho, um bagulhinho assim. Não, pera. É aqui, boa. É uma bigorna, tá? Porque é esse bagulho aqui que a gente bota no chão. Eita, pra mim... Poder... Ah... Massa, bateu um negócio aqui pra fazer... Pra poder fazer as pokebolas. Vamos fazer aqui um stick pra gente fazer um hammer. Pra gente já... Ah... Caraca, bagulhinho bugular. Meu Deus. Nosso capacete. Dois sticks. E boa. A gente tem esse martelo. Não um hammer, é um martelo. Nossa. E, simplesmente, a gente faz o quê? A gente pega esse bagulho de tampa de pokebola aqui e coloca, né? E aí a gente vai batendo, olha. Aí vem esses bagulhos. Aqui dá um certo trabalho, dá, mas... Até que é rápido. Eu pensava que era mais lento assim, né? Mas é de boa, é porque também eu tô com o diamante, né? Aí é bem mais rápido do que o normal. Deixa eu colocar isso aqui. Aí vai ficar mais fácil da gente sair batendo aqui. E fazer os bagulhos, né? Vamos lá, ó. Acho que precisa de seis, é de três, boa. Não sei de quanto precisa, né? Mas vamos colocar aqui e vai ser... Vai ser GG, velho. Depois eu vou fazer em off muitos, galera. Sério, vou fazer na fábrica, mano, aqui nesse bagulho. Tá? Não se preocupe, porque vai ser GG. Oito, já tá bom esses oito, eu acho. Agora a gente precisa fazer a parte de baixo, né? De ferro, que é assim. Pera aí. É assim, boa. Será que precisa botar isso aqui também? Aqui eu não sei, velho. É, precisa. Precisa colocar aqui também, galera. Olha. Vê, vê, não. Nossa, então, peço muito pro, velho, aqui no Pixel 1. Deve ser. Nem vi uns 300 vídeos pra poder saber como faço, não. Ok? Que nem vi um, né? Meu Deus. De boa, de boa. Aqui. Pokebolas. E mais um. Nossa, cinco só, velho. Apesar de mais, né? Não tem mais ferro aqui no nosso baú. Não, tem mais ferro até na nossa mão. Aqui, vamos fazer mais cinco. Porque já é GG, né, velho? Aí eu já faço mais um desse aqui, ó. Tá? Eita, eu tirei fogo com o negócio. Meu Deus. Aqui, ó. Vamos. Tá vendo? O que a gente já faz? E agora a gente já quebra isso aqui. É meio chato, né, galera? Mas é basicamente o que a gente tem que fazer, tá? Vamos lá. Algumas pessoas pediram pra mim trazer pessoas aqui pra série, tá? Eu posso trazer assim, vez em quando, pessoas. Mandar passaporti pros meus amigos e tal. Pra eles vêm jogar aqui comigo. Mas o complicado é como a série é Pokémon e tal. Ia ficar meio chato, tá ligado? Não ia ficar tão legal. Aí, então, eu tô pensando bem assim, tá? Ia ficar chato porque a série aí eu quero explorar, tá ligado? Não é as outras pessoas. Então, depois eu vejo isso, tá, galera? Eu preciso de quê? De cozinhar pedra, mano? Colocar pedra. Não, mais uma fornalha. Não, tem fornalha livre aqui. Bota aqui uns bagulho desse. Olha, tá pronto aqui. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Ahn, deve fazer o quê? Ahn, rei, rei, que bom. Nossa, não ouvi falar nisso. Olha aqui, já que não dá. Vamos ver. Vamos testar, galera. As Pokéball aqui dá pra gente fazer. Tá, que eu não, como eu não sei muito do mod, É isso aqui, não acho que não dá pra fazer nada com o apicórnio branco. Acho que tem que misturar com algum outro pra poder fazer alguma coisa. Aqui tem o vermelho, que a gente já sabe o que faz. E vamos ver com esse preto aqui, o que dá pra fazer com ele, né? Vamos ver, cadê? Daqui, vamos ver. Não dá pra fazer nada também, filho. Ah, aqui, que apareceu agora. Ahn, netball. Eu acho que essa netball é boa, galera. Nossa, velho. Acho que ela é boa. Mas, vamos colocar aqui. Separar tudo certinho. Tem 10 e 20. Meu Deus. Ahn. Nossa, para de lagar, filho. Vou botar 5 aqui, vou botar 5 aqui, eu vou botar 5 lá. Pra não ter que desproporcional. Não era assim, velho? É o contrário? Não. Pera, eu acho que é aqui. Aqui. E aqui, é assim? É assim. Pô, aí eu coloco 5. Mais. Pera, pera, buguei. Mais 5 aqui e mais 5 aqui. Eu acho que não vai alientar nada. Esse 5 alinei, né? Mas, eita, vamos colocar aqui, ó. E deu pra fazer 30. Meu Deus. Será que a gente vai precisar do momento de ferro, né? Olha, eu já coloquei aqui, já tá bom isso aqui. E a gente já vai dar pra fazer nossas pokebolas. Vou fazer muito puta. Olha, muito botão. Olha, 10 botões. Ó, 10, 10, 10. Tudo 10, tá ligado? Deu, foi certo. Nossa, que cagada. E tamo com as nossas pokebolas. Caraca, mano. Muito top, velho. Conseguimos fazer nossas pokebolas, galera. Tamo com a fábrica de pokebolas, de tudo aqui. Meu Deus. Agora vamos fazer dessa outra, velho. Ai, eu tenho que colocar fazer aqui no Ramer. Nossa, eu tenho muito, muito negocinho. Vou colocar esses aqui. E vamos bater, velho. Eu vou bater algumas só. Batei umas duas. Batei. Ficou estranho nesse, né? Eu lhe bati aí. Hum. Opa. Eita, eu fiquei tirada. Eu tô meio complicado ainda com esse bagulho aqui. Essa demora mais do que a pokebola normal. Porque eu acho que ela é melhor, né? Eu acho que dá pra pegar ela na noite. Galera, se vocês souberem pra que funciona essa noite de bosta. E ela é pra pegar pokebolas à noite e tal. Vocês comentem aí. Então eu vou dar uma pesquisada aqui pra ver depois. Mas vocês comentem aí. É legal, beleza? Vamos fazer. Se está bom. Vamos pegar aqui mais ferro. Nós estamos já tendo um inventário. Meu Deus. Tá dando umas lagadazinhas. Que é de lei, né? Sempre. É lei, mano. Lagar meus vídeos. Meu Deus do céu. É, meu Deus. É tenso, galera. Mas um dia a gente melhora isso, tá? Vamos aqui. Mano, no sério. O lagadazinha ia ser. Dá pra colocar mais de um. Será que não dá pra colocar mais de um? Não dá pra colocar mais de um. Que triste, velho. Se desse pra colocar mais de um, ia ser bem melhor. Ia acelerar o procedimento do... Do bagulho aqui, tá ligado? Boa. Aqui, tampa. Mais botão, né? Anta. A Anta precisa mais de botão. Meu Deus. Deveria ter deixado, né? Isso aqui. Ó. No bagulho aqui. Meu Deus. Mas, nossa. Já temos pokébola, velho. Já temos dez pokébolas. Eu vou fazer mais em off, tá, galera? Pra não ficar só chato. Se pode fazer pokébola. Vou fazer em off, porque... Eu tenho fazer em off, né? Galera, se vocês tiverem ouvindo o barulho assim... Desculpa, tá? É porque meu não é tempo que ele faz barulho, mesmo. Por causa que ele esquenta, tá ligado? Mano, que lag, velho. Ele esquenta por causa do... Do que eu tô gravando e tal. E eu preciso limpar ele, tá ligado? Mas eu vou ter que mandar uma pessoa que saiba limpar por dentro e tal. Os coolers. Então, depois eu vou fazer isso, tá? Mas relaxe, tá? Relaxe. Vamos colocar isso aqui. Mais cinco aqui. E mais dois aqui, porque a gente não tem os cinco. E tem uma Night Ball, galera. Tem uma Night Ball. Night Ball. Olha. Tá aqui nossas Night Balls, né? Mas, bom, galera. Eu queria batalhar aqui nesse episódio. Mas não vai dar, né? Porque a gente já tá meio grande o episódio e tal. Mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente fez basicamente as nossas Poké Bolas aí, tá? Me comenta aí, por favor, galera. Porque aqui eu posso fazer essas Night Balls. E no próximo episódio, a gente já vai em busca aí de Pokémons, tá? Vou fazer muita Poké Bola. Muita coisa louca aqui. Vou em busca da Pecorna Amarela. Porque a Pecorna Amarela com a Azul parece que dá aquela Ultra Ball. Então, a Ultra Ball já é bem melhor. Então, pra gente pegar os Pokémons, beleza? Então, deixa o seu like. Se inscreve no canal, faça a missão. Se inscreve no canal. 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 E no Twitter também, que tá bem importante, beleza? E é isso, galera. Valeu. Falou. E fui.